Neste vídeo, você vai aprender como usar a análise da loja para monitorar e analisar a atividade de seus clientes. Essa ferramenta lhe fornecerá informações valiosas sobre o comportamento e as transações de seus clientes, para que você possa tomar boas decisões para o seu negócio. Para começar, vá para o painel de controle do seu site. Ao lado esquerdo, clique em Marketing. E então, selecione a análise da loja. No canto superior direito, você pode selecionar um período para filtrar os dados exibidos. Aqui no topo, você verá dados sobre visitas, pedidos, taxas de conversão e a receita do que você ganhou. As porcentagens abaixo mostram seu progresso em cada uma dessas áreas. Em Visitas ao site, você poderá ver o número total de visitantes e como eles chegaram ao seu site. Clique em Por dispositivo para ver se eles vieram pelo celular ou pelo desktop. Clique em Visitantes únicos para ver quantos novos visitantes chegam ao seu site. O gráfico de receita da loja permite acompanhar suas vendas e receita no período de tempo selecionado. Na seção Produtos principais, você verá uma galeria com todos os seus produtos mais vendidos. Em Processo de vendas, você pode acompanhar a jornada de um cliente enquanto ele navega pela sua loja. Desde quando visitam o seu site pela primeira vez, até visualizarem um produto, adicionando-o ao carrinho, fazendo o checkout e concluindo a compra. Em Campanha de e-mail principal, você verá estatísticas sobre sua campanha de e-mail mais bem-sucedida, como taxa de abertura e cliques e o número de pedidos gerados. Você verá seus clientes mais ativos, quantos itens eles compraram e quanto eles gastaram em clientes principais. Aqui, na parte inferior, você pode navegar por dicas úteis sobre como promover e expandir o seu negócio. Muito bem! Agora você tem todos os dados necessários para otimizar o sucesso da sua loja.